O Festival de Cinema de Gramado está terminando, mas ainda tem muito filme bom rolando lá no Palácio dos Festivais. Um deles é Sim Norte, produção chilena, dirigida por Fernando Lavandeiros. O longa está centrado em Esteban, que está viajando para o norte, na estrada, seguindo os passos de Isabel, sua amante que o abandonou. Nesse road movie, o cineasta provoca questões como qual o sentido da vida e ainda brinca com os limites entre realidade e fantasia. A ideia é jogar luz sobre a forma como expomos os sentimentos mais íntimos àquelas pessoas que amamos. E vale dizer ainda que Sim Norte traz experimentações formais, como o uso de imagens de celulares. O outro destaque da noite é Barata Ribeiro 716, o novo filme do Domingos Oliveira. O cineasta carioca, que está prestes a completar 80 anos, apresenta nesse filme um personagem principal, inspirado em uma interessante passagem de sua vida. Através do ator Caio Blá, ele revive a juventude carioca pré-golpe de 64 e, nessa reconstituição do período, o auge do samba-canção e do cinema americano que inspiravam a Boêmia. Uma geração apaixonada e que buscava diversão em Copacabana, bairro do Rio de Janeiro, a que o título do filme faz referência, citando então a rua Barata Ribeiro. Lembrando que essa 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado segue até amanhã, quando acontece a entrega do desejado Kikito.